Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de animação de personagens com Blender. Nessa aula passada a gente estava falando um pouquinho sobre ossos e a gente tinha parado na parte de ossos da mão. Agora a gente vai continuar essa aula e acabar de ajustar esses ossos, ok? Então eu vou ter que pegar, ajustar osso a osso. Então, por exemplo, eu posso pegar e sumir com esse daqui. Se quiser sumir com os ossos para facilitar um pouco, com H, facilita bem, tá? Então agora eu vou ajustar aqui, por exemplo, o dedo indicador. Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar ele um pouquinho mais para dentro, né, aqui. E vou tentar ajustar ele aqui, ó. Perceba que ele está para fora. O ajuste, pessoal, é totalmente visual, tá, pessoal? Não adianta ficar, ah, vou fazer o ajuste igual o professor está fazendo. Não, não. Você vai aí com o seu ajuste visual e vai tentando acertar. Ó, de lado parece que está certo. Vou olhar de frente, ó. De frente está errado. Então eu vou dando uma ajuste... Aqui, na verdade, de lado, né, aqui lá eu estava de frente, agora estou de lado, ó. Então você vai dando um ajuste aí, ó, para você deixar o mais correto possível, ok? É bom sempre dar uma olhada no modo de edição para ver, ó, como está ficando. Ó, aparentemente ficou, acho que quase, subiu um pouquinho mais esse aqui e já fica legal. Mas ele está, ó, ficou de acordo, ó. Está ficando de acordo, né? Às vezes só dá mais uma puxada para dentro desse aqui, ó. Ok? Então você vai girando, você vai vendo aí o que você acha que seria o correto, ok? Então eu vou dar uma puxada desse aqui mais para dentro, ok? Para dar uma angulada, ó. Esse aqui, então, aparentemente já estava ficando bom, né? Então vamos ver agora o modo de edição dele, ó, como ficou, ó. Aparentemente ficou melhor, ó, ok? Então o meu indicador e o meu dedo do meio, aparentemente já está bom, ok? Dá uma rodada nele para ver. Tá, então agora vamos ver os outros dedos agora. Então, Alt-H. Então esses dois aqui, esses dois aqui, eu já fiz. Ok, H. Vamos agora, também vou sumir com esse daqui. Vamos acertar agora esse dedo aqui. Vamos acertar agora o dedo anelar. O dedo anelar também, pessoal. Ele vai ter que ser acertado. Vamos acertar primeiro de lado ele aqui, ó. Tem esses ossos também atrapalhando. H, 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 H. Ok? Vamos dar uma sumida porque está me atrapalhando. Ok? Então eu vou dar uma ajustada nele aqui, ó. Vou dar uma ajustada nele. Vou dar uma ajustada nele aqui. Traz ele mais para o meio aqui. Mais para o meio. Mais para o meio aqui. Esse aqui, subir um pouco aqui ele, ó. Subir um pouco ele aqui. Subir um pouco ele. Uma olhada por trás. Às vezes também dá uma olhada por trás. Facilita um pouco, tá, pessoal? Olha, ó. Aqui, ó. Dá uma olhada também. Então vai girando ele, tá, pessoal? Vai girando e ajustando. Parece que está bom. Vamos ver como que ficou no modo edição. Ok? Acho que subiu um pouquinho aqui, ó. Subiu um pouquinho aqui. Para dar uma melhoradinha. Vamos ver novamente no modo edição. Aí. Acho que ficou de acordo, ok? Ficou de acordo. Ficou de acordo, ok? Às vezes é só baixar um pouco esse aqui, ó. Vamos baixar um pouco aqui, ó. Opa. Baixar um pouco ele. Olhar de lado aqui, ó. De trás, na verdade. Baixar ele um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Baixar ele um pouco aqui. Certo? E subir um pouco esse aqui. Lembrando que normalmente é visual, tá, pessoal? Não tem uma fórmula mágica para fazer isso. Tem que ajustar na mão. Aí, ó. Achei que ficou bom, ok? Para mim, tá bom. Certo? Agora ficou faltando eu fazer, então, o dedo mindinho e o dedo polegar. Então, beleza. Vou sumir com esses daqui agora para facilitar. Não é obrigado a sumir, não, tá, pessoal? Eu sumo só para facilitar um pouco a minha visualização, ok? Então, eu vou olhar aqui de lado, ó. Às vezes atrapalha você olhar de lado, ó. Então, eu vou olhar de costa, ó. De costa, melhorou a visualização, ó. Então, eu vou dar uma ajustada nele aqui, ó. Vou dar uma ajustada nele. Opa, peguei, ó. Cuidado que eu peguei o oço errado. Eu vou tentar dar um H aqui, ó. Para sumir com ele. Então, eu vou dar uma ajustada nele aqui, ó. Vou dar uma ajustada. Vou dar uma ajustada. Então, eu vou dar uma ajustada aqui, ó. Uma ajustada aqui nele. Beleza. Então, vocês ajustem aí o que vocês acharem interessante, ok? Então, isso aí é um pouco visual mesmo. Aparentemente de lado, tá ok. Não gostei um pouco, ó. Por cima, ele parece que aqui... Vamos ver como que está no modo edição dele. Ó. Ele está um pouco para fora esse aqui, ó. Então, eu vou puxar um pouquinho para dentro ele aqui, ó. Então, entrar no modo edição do osso. Então, eu vou pegar ele aqui, ó. Puxar ele um pouco. Angular ele um pouco. Abrindo ele um pouco assim, ó. Então, eu vou abrir ele um pouco. Fazendo uma angulação um pouco nele, ó. Tá? Então, acho que agora fica melhor. Aí, melhorou bem o aspecto dele, ó. Melhorou o aspecto. Ele está mais aberto, ok? Vamos ver se ele ficou na divisória, ok? Essa parte aqui, só que acho que tem que aumentar um pouco. Ficou um pouco pequeno. Essa parte aqui, eu vou aumentar um pouco ela. Essa aqui, eu vou deixar um pouquinho mais para cá. Pouca coisa. E esse aqui também um pouquinho no Y, ok? Então, vocês vão ajustando. Aí, o que vocês acharem, ok? Vamos ver. Ah, para mim, acho que ficou bom. Ok? Acho que ficou ok. De acordo. Depois eu posso ajustar também. Lembre de sempre salvando, tá, pessoal? Porque aí, principalmente a mão que é chata. E agora, ficou faltando o polegar, tá? Então, eu vou pegar Alt H. Vamos agora. Então, ficou aqui. Faltou o polegar. O polegar, até que ele não é muito difícil de ajustar. Ah, a não ser isso aqui, ó. Ele está fora. De lado, de frente, na verdade, ele é fácil de ajustar, ok? Eu vou pegar e ajustar ele aqui, ó. Ele não é tão difícil de ajustar de frente, ok? O polegar também você faz com três partes, tá? Porque a gente tem essa parte oculta, né? O polegar, ele tem essa parte meio que escondida, né? Agora, ó. Tem essa parte que ele ficou, ó. Então, às vezes, é bom, ó. Some um pouco com esses ossos aqui, pra você ver o polegar isolar ele. Então, eu vou subir com o H aqui. Beleza, ó. Então, aqui também eu vou dar uma sumida com esse osso, com esse osso, com esse osso. Pra olhar ele de lado, ok? Esse outro, você está vendo do outro lado. Se quiser também dar uma sumida com os ossos do outro lado, só pra... Pra ficar mais fácil, ok? Pra visualização. Opa, cliquei sem querer. H, H, H. Então, eu tô vendo os ossos do outro lado. Deixa eu ver esse osso aqui que eu tô pegando. É do polegar já. Beleza, ó. Então, o polegar, ó. Ele é esses três aqui, ó. Ele tá totalmente fora do enquadramento, ó. Então, eu vou dar uma puxada dele aqui, ó. Porque ele tá totalmente fora do enquadramento. Então, eu vou ter que dar uma enquadrada nele aqui, ó. Então, eu vou ter que dar uma ajustada nele. Pra enquadrar ele dentro aqui, ó. Pra enquadrar ele dentro da malha, ok? Então, você tem que ir meio que dando uma olhada nele de lado, pra dar uma ajustada nele mesmo. Lado, de lado, de lado. Acabei, acho que, mexendo aqui. Deixa eu dar uma ajustada aqui, novamente. Deixa eu dar uma ajustada. De lado, de lado. Vamos ver agora aqui, como que ele tá. Ó, tá quase ficando bom. Então, eu vou dar uma ajeitada no Y agora aqui, ó. Pra ele ficar dentro, né? Pra ele ficar dentro. Então, pra ele ficar dentro mesmo da estrutura, ok? Tá. Vou pegar essa parte aqui, ó. Vou puxar um pouquinho mais pra dentro. Essa aqui, ó. Pra ele ficar um pouco angulado. Então, eu vou dar um ajuste no Y, ok? Só pra ele ficar. Tá. Acho que ele ficou bom. Vamos ver, ó. Olhando assim, ó. Aparentemente, ele tá bom. Vou dar uma confirmada como ele ficou no modo de edição da malha. Só pra ver. Beleza. Acho que ficou... Acho que só subiu um pouquinho mais esse aqui, ó. Vamos pegar esse aqui agora, então. Opa. Subiu um pouco mais ele no Z, um pouquinho. Subiu um pouquinho no Z. Ele aqui e esse aqui também dá uma subidinha nele aqui, bem de leve. Aí, pra mim ficou ok, ó. Beleza? Então, tá feita a minha mão. Agora, eu tenho que renomear todos os ossos, né? Agora que vai dar trabalho, né? Então, vai ter um monte de osso agora pra renomear. Então, Alt H. Então, agora eu vou ter que começar, né? Então, esse aqui vai ser o Mindinho 1L. Enter. Agora, Mindinho 2L. Enter. Mindinho 3L. Enter. Aqui, vai ser o Anelar. Anelar 1L. Enter. Anelar 2L. Enter. Anelar 3L. Enter. Que? Indicador 1L. Não esqueça de confirmar, pessoal. Dá Enter, tá? Porque, às vezes, se der Enter, ele não troca, tá? Indicador 2L. Enter. Indicador 3L. Enter. Ok? Agora, polegar 1L. Ok? Enter. Polegar 2L. Enter. Polegar 3L. Então, fiz... Nomeei tudo aqui. Polegar 2, polegar 1, indicador 1, indicador 2, indicador 3, meio 1, meio 2, meio 3. Beleza. Fiz todas as nomenclaturas. Ok? Tá, agora falta fazer do outro lado. Então, pra fechar agora, também vou renomear esse lado aqui. Ok? Vamos renomear, então. Então, perceba que é um pouco cansativo mesmo, tá, pessoal? Polegar 1, R. E é bom nomear mesmo, pessoal, porque dá dor de cabeça depois, tá? E por experiência, eu posso falar. Quando dá erro, aí depois é bom ter o nome dos ossos, pra que você consiga, no caso, tá achando aonde tá acontecendo o erro. Ok? Então, aqui o indicador. Indicador 1, R. Por isso que, às vezes, pessoal, o trabalho mesmo, esqueci de dar entra aqui, trabalho de 3D, pessoal, trabalho demorado, tem que ter paciência mesmo, não adianta apressar. Quanto mais com cuidado você fizer, menos problemas você vai ter. Ok? Então, indicador, ficou certo. Agora, o dedo do meio já tinha feito. Agora, faltou o anelar. Anelar 1, R. Anelar 2, R. Anelar 3, R. Ok? E, por fim, pra acabar, o mindinho. Tem um addon, pessoal, um plugin, que faz isso automático, tá? Só que eu já tentei usar ele, eu nunca consegui fazer ele funcionar 100%, tá? Então, eu prefiro mesmo nomear os meus ossos manualmente. Porque, daí, eu sei que se tem alguma coisa errada, fui eu que fiz, ok? Então, feito, ó. Tudo nomeado, tá pronto a nossa estrutura de ossos, ok? Eu vou parar essa aula por aqui e, aí, na próxima aula, a gente volta e testa ele. Não esqueça de salvar, tá, pessoal? Beleza? Então, pessoal, é isso. Abraços. Até a próxima.